Bon Jovi tem uma letra errada, quer dizer, mais uma letra errada, ou será que foi a primeira? Na verdade não foi a primeira e na verdade não foi a última, mas se você quer saber o que eu quero dizer com tem uma letra errada, acompanha o vídeo inteiro que você vai entender porque eu digo que sim, tem letra errada aqui no encarte de CD do Bon Jovi. Fala galera maravilha, vamos lá, sexta música do primeiro álbum do Bon Jovi e hoje a gente vai falar sobre um negócio bem interessante, mas antes de começar, não esquece de deixar o teu like aqui no vídeo, se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve, essa é uma série que a gente está fazendo aqui, onde eu vou traduzir, estou traduzindo não, eu vou explicar as partes mais complexas de todas as músicas da carreira do Bon Jovi, para você dar aquela bombada no teu inglês com as músicas que eu usei para aprender o meu inglês. Então vai lá, se inscreve no canal, deixa o like, clica no sininho para receber as notificações e bora aprender mais um pouco. Galera, seguinte, algum tempo atrás a Dona Mag, a banda que eu sou vocalista, a gente preparou as letras, preparou as fotos, preparou tudo para lançar um seleno. E aí eu escrevi todas as letras e aí o meu parceiro Aziz falou assim, cara, reveja as letras para ver se não tem nenhum problema. Então eu fui lá e revi todas as letras. Aí eu falei assim, Aziz, vai lá, vê você agora. E ele foi lá e viu. Caraca, vamos ver junto. E a gente foi lá e viu. Vem mais uma vez. Daí a minha esposa viu, a esposa dele viu, e mais a galera da banda também viu. E falou assim, ah, beleza, não tem erro nenhum, é só lançar. E a gente foi, mandou fazer todo o projeto e mesmo assim passaram erros. Então isso na verdade é bem comum, tá? E quando a gente vê um CD dessa magnitude com erros, a gente olha e fala assim, é, realmente acontece de verdade. Então vamos lá, vou mostrar para você onde é que estão os erros nessa música. Opa, agora sim. Então vamos lá, turma. Aqui está uma foto do encarte oficial da banda lá, né? Cortesia do Adriano, que tem a página Bom Jove Brasil lá no Instagram. Segue a página dele, uma página incrível. Então vai lá, segue a página, veja quanto conteúdo tem. Eu falei com ele, ele falou assim, não, Rui, pera aí que eu vou te mandar os encartes. Então ele cedeu para mim todos os encartes para eu poder trabalhar aqui com vocês, Adriano. Valeu, cara. Muito legal. Então vamos lá, gente, olha só. Começa ali, ó. Aquele it's primeiro, ele precisa de um apóstrofo ali. Aquele it apóstrofo s. Por quê? Aquilo ali é um it is too late. Esse it is is too late, ou é tarde demais. O que acontece? Se você colocar o it dessa maneira, sem o apóstrofo, você está colocando aquilo ali como um pronome. E não é o caso. Então ali é um erro gramatical. Aí conforme você vai ouvindo a música, você chega nesse momento aqui, ó. Ele não fala... Depois ele vai repetir o refrão duas vezes. E aí no final ele vai falar isso aqui. Feel all so right. Mas aqui no encarte saiu sol, 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 sol. Aqui não tem nada a ver com erro de gramática, tá? Mas o que acontece? Gente, é muito comum você ter uma letra de música, você escreve ela, compõe, prepara. E na hora que você vai gravar, sai uma coisinha diferente, que fica legal, que casa bem. Não, deixa assim. Mas aí naquele momento, a música já foi para o encarte, deixa assim que vai passar. Mas quando a gente tem o olho com muita atenção, a gente acaba pegando essas coisas, tá? Então, se alguma vez você ouviu alguma música, você está lá ouvindo a versão do álbum, da música, que você vai falar assim, tá errada a letra, pode acontecer. Você pode estar certo e realmente a letra pode ter algum erro. Mas aqui, nessa série, eu vou trazer tudo para vocês, aos detalhes. Tá? Vamos lá, galera, vamos começar. Vamos entender a letra dessa música. De novo, eu não vou traduzir a letra inteira para você. A minha ideia é que você tenha aquela vontade de aprender, que você vá atrás da letra. O que eu vou trazer aqui para você são aquelas expressões que, às vezes, talvez você não encontre na internet, às vezes, sejam um pouquinho mais difíceis, que queiram um pouquinho mais de explicação para você saber o porquê está ali. E isso foi uma coisa que, se eu tivesse tido lá atrás, eu teria aprendido muito mais rápido. Mas eu não posso reclamar. Não tivesse passado por tudo que passei para aprender inglês, não saberia tanto quanto sei hoje. Então, bora lá. E essa música começa. Esse I've had enough é uma expressão super comum em inglês, tá? É quando você fala assim, chega, chega, chega. Sabe quando alguma coisa te incomoda e fala assim, I've had enough. E você tem outra maneira de falar isso, tá? Você pode simplesmente falar enough. Chega. Deu nas tampas. A palavra enough, sozinha, ela significa suficiente. Pensando na pronúncia, tá? Enough. Então, quando você está ficando muito irritado com alguma coisa, o fato de só de você falar enough, já significa, chega, não quero mais saber. Acabou. Deu. It's over. Tá? Ou enough, ou I've had enough. Certo? You're too hot to handle with kid gloves. Esse kid gloves merece muita atenção. Muita atenção. Vamos lá. Mas antes disso, ali a gente tem, ó. You're too hot. Eu não coloquei aqui porque já teve músicas aqui que eu falei sobre isso, tá? Aquele too, ele é também, no final de frase. Mas ele é assim, quando ele vem antes de um adjetivo, de um adverbo, de uma característica, eles se tornam demais, excessivo. Então, quando ele diz, you're too hot, você é quente demais. Gente, essa frase aqui eu vou traduzir inteira, tá? Você é quente demais para handle. É manusear. É lidar no sentido de manusear. Para se manusear com kid gloves. E esse kid gloves, esse gloves vem de luvas, né? Agora, kid gloves. Aí você pensa assim, tá, kid, se não me engano, é criança. Então, luvas de criança. Pois é, não é luvas de criança. Só que aí você vai para a internet e busca as traduções de internet. Já falamos sobre isso. E você vê lá que kid é pelica. Só que aí você vai no dicionário, você encontra kid como criança. Galera, kid é carneiro ou cabrito. Tanto que na Inglaterra é ofensivo você se referir a crianças como kid. Nos Estados Unidos é super comum, tá? These are my kids. Mas na Inglaterra, se você pegar o pessoal mais velho e, sei lá, você encontra um inglês com a criança e fala assim, Have a beautiful kid. E ele vai dizer, I don't have kids, I have children. Porque o kid é cabrito, carneiro. E a pele desses animais no mundo do couro é chamado de pelica. Pelica é o couro de cabrito ou carneiro. Ele é um couro um pouco mais fino, geralmente usado para fazer luvas. Então, o termo luva de pelica é isso aí, tá? Para você que não sabia, a pelica é o couro desses animais. É o couro mais fino. Então, as luvas são feitas de pelica. Você não vai fazer uma luva com couro de porco, por exemplo, que é muito grosso, tá? Então, o kid gloves, por isso aí, tá? A pelica vem do animal. Kid. Maravilha. It's too hot. Eu falei do Tio Hot ali embaixo, o Tio Too Late. Tá aí a explicação. Too late. É tarde demais. I hear a knock on the door. The game's over. I can't take it no more. E aqui, você tem que prestar atenção no detalhe. Olha só. Aqui quando tem o can't take it. O can't termina com T e o take começa com T. Na hora de você falar isso, você amontou tudo e fica I can't take it no more. E essa expressão inteira é Eu não consigo mais suportar. Eu não consigo mais aguentar isso. É mais ou menos a mesma ideia do que o I've had enough. Certo? Muito bom. Aqui, nessa primeira estrofe, era isso. Vamos lá? Próxima. Break out. Take this change from me. Gente, o break out é fuga. Tá? Break out é fuga. Você tem alguns outros usos dele, mas aqui o principal é fuga. É até onde eu vou com você. Vamos lá? Take this change from me. You held my heart for ransom. A palavra ransom é resgate. E a expressão you held my heart for ransom, você segurou no sentido de capturou, pegou pra você o meu coração por resgate. Você pediu resgate pelo meu coração. Você se apossou dele. Baby, set it free. A expressão to set free é libertar. Aquele it, ele está ali pra não repetir o my heart. Porque a frase ficaria, you held my heart for ransom. Baby, set my heart free. Só que pra não ter essa repetição, a gente usa o it, simbolizando aquele isso. Então, solte isso. Liberte isso. Isso, meu coração. Tá? To set free, libertar. Break out. Your lies can't hide what I see. I'm better off. A expressão I'm better off foi uma que eu apanhei porque eu colocava I'm better. I'm better. Eu estou melhor. Eu sou melhor. Off. Fora de contato. Sem contato. Não fazia sentido. A questão aqui é a expressão. You know, I'm better off now. Eu estou melhor agora. Ele nem se traduz esse off ali. Você não vai traduzir ele. Você vai entender que a expressão I'm better off, e quando você complementa, ele não I'm better off this way. You know, my past was hard. I'm better off now. Estou melhor agora. Então, você não vai traduzir. Você vai entender que o I'm better off, estou melhor. Beleza? Próxima parte. A segunda estrofe, ela não tem nada que você não consiga traduzir com facilidade. Tudo que está aqui é meio que tradução direta. Se você pegar palavra por palavra, você vai entender sem problema nenhum. Promises made in the heat of the night. Those words are broken under bedroom lights. Your lips, they burn. Your body calls my name. I can feel the fire, but it's all in vain. Aqui é tranquilaço. Você vai pegar e vai atrás. Não vá atrás da tradução da internet. Aprenda inglês. Só buscar palavra por palavra e junte as coisas. Tá? Confira. Let's go. Aí entra o refrão duas vezes. Aí vem a terceira estrofe, onde tem aquele pepino lá, sabe? Que eu falei lá no início do vídeo. Que aquele... You make me feel all so right. Tá aqui, ó. Olha só. Então, vamos lá, gente. Vamos trabalhar três coisas aqui nesse estrofe que nós temos lá. You say we'll meet around midnight. Esse will meet, esse apóstrofo, LL, ele é a contração de will. W-I-L-L. Que ele indica o quê? O futuro. Só que isso é usado também pra você falar de um futuro quando você promete alguma coisa ou quando você acaba de decidir alguma coisa. Então, nessa frase, ele diz assim, ó. Você diz, we'll meet around midnight. A gente vai se encontrar around midnight. Por volta da meia-noite. You're gonna make me feel all right. Esse you're gonna, ele é you are going to. O que é esse you are going to? Ele também indica o futuro, mas ele indica o futuro certo. O futuro com certeza. Então, presta atenção na colocação dessas duas frases. Então, você diz, nós nos encontraríamos à meia-noite. Uma promessa. E daí ele fala, you're gonna make me feel all right. Você vai me fazer sentir que está tudo bem. Então, esse you're gonna make me é eu tenho certeza que você vai me fazer sentir que está tudo bem. To feel all right é se sentir bem. You know, I'm feeling all right now. Yeah, I'm feeling okay. I'm feeling good. I'm feeling fine. I'm feeling all right. Estou me sentindo tudo certinho, tudo bem. Essa é a expressão. Então, o will indica um futuro ou uma promessa. E é o caso aqui. Por exemplo, eu digo assim para você. Oh, I'm sorry. Sei lá, esqueci de te falar alguma coisa. Hey, I'm sorry. Ok. I'll call you tomorrow and tell you. Eu vou ligar para você amanhã. Estou prometendo. Acabei de decidir. Estou prometendo que eu vou te ligar. Beleza? Maravilha. You're going. You're gonna. Que é o you are going to. É um futuro certo. Tenho certeza que você vai me fazer se sentir bem. Vamos lá, então? Eu acho que nessa música não tem mais nada. Vamos dar uma passada rápida aqui. Temos dois refrões novamente. Ah, tá. E tá aqui, ó. Novamente, referente a terceira estrofe. E nessa parte, se ele fala. You say you'll meet around midnight. You make me feel, oh, so right. E aí, beleza. Esse so, ele tá como tão. You're gonna make me feel so right. Tão certo. Esse certo, né? O right, certo. É, a ideia de bem. You're gonna make me feel so right. Tão, tão bem. Tão, tão ok. Tão legal. Então, esse é outro caso que você pegar o right. Você vai colocar direito, direita. Não faz sentido. A ideia do so right é tão bem. Tranquilo? Bom, galera. E aí, ele vai fazer um breakout, breakout, breakout. Até o fade out, quando acaba a música. E é isso aí. Bom, como sempre, aqui no final, tem uma imagenzinha de um... É como um EP, né? Um singlezinho com duas músicas. Aqui é o Runner, que foi a primeira que a gente trabalhou. E um breakout live, né? Que foi ao vivo. E, claro, aqui embaixo, você tem o link pra você ir lá na página do Bon Jovi, curtir esse som. Vá lá, curta o som. Olha o encarte, se você tiver. Se não tiver, acompanha ele por aqui. Veja aqueles erros que eu comentei, pra você ver como isso realmente acontece. Bom, espero que você tenha curtido demais o vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa o joinha aqui no vídeo. Isso ajuda o YouTube a entender que o que eu tô trazendo é legal pra você. E, claro, clica no sininho pra ativar as notificações. E, sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo na hora, beleza? Valeu! A gente se vê no próximo vídeo.